Música Conscientizar as mulheres catarinenses sobre a importância de participarem da política. Esse é o principal objetivo de uma série de eventos que vão ser realizados ao longo do mês de março em diferentes cidades do estado. Até agora, cinco municípios já foram confirmados para receber a Caravana da Inclusão da Mulher na Política, onde palestrantes falam sobre temas como legislação eleitoral e empreendedorismo. O primeiro encontro será realizado no dia 7 de março, em Chapecó. No dia 8, a caravana passa por São Lourenço do Oeste. No dia 9, é a vez de Guaraciaba. Em 16 de março, Campos Novos. E no dia 22, as palestras acontecem em Rio Negrinho. Os eventos são gratuitos e a programação completa pode ser conferida na internet no endereço escola.alesc.sc.gov.br. Feita em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil e com as Câmaras de Vereadores, a Caravana da Inclusão da Mulher na Política está sendo promovida pela Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense. É importante essa caravana porque nós queremos despertar a mulher para que ela esteja em todos os espaços de poder, de comando. E, para isso, então, nós estamos levando diversas palestras, tanto da importância da participação da mulher, quanto palestras sobre empreendedorismo e também sobre a legislação eleitoral, já que este ano é um ano eleitoral e também com muitas mudanças que aconteceram. Então, é importante esse conhecer para que as mulheres se encorajem à participação.